Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar Grande Hotel de 1932. É preciso tomar cuidado ao analisar uma produção com quase 90 anos de idade. Seria no mínimo equivocado, pra não dizer maldoso, não levar em consideração as especificidades de realização cinematográfica daquele período. Este é um caso único na história da Academia, já que o filme venceu o Oscar na categoria principal, mas não foi indicado em nenhuma outra. Algo que dificilmente vai se repetir algum dia. E ainda que pareça uma estatística um pouco esquisita, eu diria que ela se explica por uma única palavra. Transição. O filme foi lançado no primeiro semestre de 1932, uma época de transição em vários sentidos. Do ponto de vista tecnológico, Hollywood ainda estava se adaptando ao som sincronizado. Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos sentiam os efeitos da Grande Depressão, que veio logo após a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929. Do ponto de vista histórico, a Europa já via a ascensão gradual de figuras como Adolf Hitler ao poder, que levariam à Segunda Guerra Mundial. E do ponto de vista moral, o cinema norte-americano, com a ajuda da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, trabalhava na implementação de um código de produção que seria uma autocensura dos principais estúdios em prol de maior prestígio do cinema na sociedade. Grande Hotel surge no meio desse período altamente incerto e turbulento, com uma história que é o espelho de uma sociedade desiludida com os rumos do século XX até aquele momento. Bem, Sr. Kringlein, como você está fazendo a sua suíça? Oh, maravilhoso, graças ao baronho. Baronho? Qualquer hotel do mundo recebe hóspedes das mais variadas origens e motivações, que estão apenas de passagem por alguns dias e depois vão embora como se nada tivesse acontecido. Uma referência bem explícita à modernidade e à velocidade, que chegava cada vez mais forte através dos veículos à combustão. O Grande Hotel, cenário desse filme, fica na cidade de Berlim, mas isso pouco importa. É mais impressionante ver as linhas art deco do grandioso lobby de entrada, bem como os lindos planos em plonger, porque somente o que acontece dentro daquele espaço é que moverá a história adiante. História essa, por sinal, que já tinha sido adaptada para a Broadway a partir de um livro lançado na Alemanha em 1929 e escrito pela autora Vicky Baum. O responsável pela versão cinematográfica era ninguém menos do que Irwin Thauber, o lendário produtor que ajudou a fazer da MGM a maior referência do cinema clássico. Ele teve a ideia de escalar para o projeto não apenas um ou dois nomes de peso na época, como era de praxe, mas sim absolutamente todos os personagens minimamente relevantes para o roteiro. Isso pode até parecer trivial nos dias de hoje, mas era algo novo em Hollywood naquele momento e fez inclusive a revista Fotoplay afirmar o seguinte, abre aspas, a mais poderosa gama de estrelas já reunida na história de Hollywood. Fecha aspas. Tudo isso, claro, só colocou ainda mais expectativa para o lançamento dessa obra. Um dos personagens centrais dessa história é o Barão Von Geiger, que enfrenta um período de decadência em sua vida pessoal, sustentando o próprio padrão de vida com o jogo e o roubo de joias. Ele foi interpretado por John Barrymore, uma verdadeira lenda do teatro norte-americano, muito popular na época do cinema mudo, mas que viu a sua carreira declinar rapidamente a partir da década de 1930. E pra quem não sabe, ele é o avô da atriz Drew Barrymore. Dentro do hotel, o barão faz amizade com Otto Kringlein, um modesto contador que está à beira da morte e decide passar os seus últimos dias em grande estilo, gastando e esbanjando como se fosse um homem rico e de posses. Na minha opinião, aqui a gente tem uma das interpretações mais tocantes do filme, já que esse é o personagem mais puro e simpático. O responsável por isso foi Lionel Barrymore, irmão mais velho de John Barrymore. E por coincidência, hospedado no mesmo hotel, está o ex-chefe do Sr. Kringlein, o empresário Pryzen. Ele tenta fechar um importante negócio que seria crucial para a saúde financeira das suas indústrias, mas o vai e vem das negociações deixa ele nervoso e irritadíssimo. O ator que viveu o personagem foi Wallace Beery, que vinha em grande popularidade na época, mas tinha um gênio difícil na vida real. Isso certamente ajudou a moldar o aspecto vilanesco do personagem, bem resumido no diálogo entre ele e o Kringlein. Quando eu estava morto for quatro semanas, você escreveu me uma letra dizendo que eu ia ser disfarçado se eu estava morto no longer. Você escreveu me essa letra ou não? Eu não sei o letra que eu escrevi, Sr. Kringlein. Eu sei que você está aqui na grande hotel vivendo como um senhor. Você é provavelmente um embezzador. Um embezzador? Sim, um embezzador. É um embezzador. Você vai pegar isso de volta aqui na presença dessa jovem mulher. Quem você acha que você está falando? Você acha que eu sou de ar? Bem, se eu sou de ar, você é muito ar, Sr. Magneto Indústria. O porteiro Sanf tem uma pequena participação no enredo, mas contou com a escalação de Jeanne Herschelt para o papel, alguém que seria crucial para a história da academia nas décadas seguintes. Falando do elenco feminino, eu destaco a personagem de Joan Crawford, que já tinha uma boa experiência em Hollywood, mas ainda não estava nos mais altos degraus da fama nesse período, mesmo tendo quase 10 anos de carreira e sendo casada com Douglas Fairbanks Jr., um dos homens mais populares do ramo. Ela é uma estenógrafa contratada pelo Pryzen que não mede esforços para atingir os seus objetivos e não tem pudor de usar até mesmo a sensualidade para conseguir isso. Aliás, por ter sido produzido antes da efetiva implementação do código de produção, esse filme trata da sexualidade de uma forma muito mais natural do que o que seria possível em todo o cinema clássico. Malícia e sugestões sexuais são abundantes e isso não é colocado de forma pejorativa em momento algum. E nesse sentido, a Joan Crawford não foge da caracterização um tanto picaresca da personagem para garantir um grande resultado. Você é um estenógrafa Você é muito bonita para fazer outras coisas. Eu faço. O que? Bem, você vê, eu tenho uma figura bem bonita e eu peço muito. Estudio de arte, você sabe. Você gosta disso? Hum. Tenho 10 marcas para isso. É você? Hum hum. Você? Hum hum. Bem, não é interessante? A atriz mais famosa desse elenco é, disparadamente, Greta Garbo. Sueca de nascimento, ela era um dos nomes mais populares do cinema mundial nesse período e vinha de uma indicação ao Oscar na cerimônia relativa aos anos de 1929 e 1930 pelos filmes Romance e Anna Christie. A transição para o cinema falado, no entanto, não foi das mais felizes para ela, sendo que um dos papéis mais bem avaliados da carreira após essa transição foi por Ninótica, não pronuncie, veja-o, de 1939, uma comédia de Ernst Lubbock. Aqui, ela interpreta um papel que flerta entre o cômico e o dramático de uma bailarina russa chamada Khrushin Kaya, que muitos relacionam à própria atriz, talentosa e magnética, mas também altamente reservada. Garbo raramente ia a festas e lançamentos e quase nunca deu entrevista, até por isso, uma das frases mais conhecidas do filme ficou eternizada na boca dela, quase que como um desabafo autobiográfico. Eu quero estar em casa. Onde você está? Eu acho que eu posso cancelar o contrato do contrato? Eu só quero estar em casa. A direção dos trabalhos foi de Edmund Golding e é preciso registrar que são encontradas várias soluções narrativas muito interessantes para não deixar a história cair na mesmice, até porque a gente tem um cenário espacialmente limitado. Logo na sequência de abertura, a gente tem uma rápida montagem de apresentação dos personagens, que deixam o espectador a par das histórias a partir de ligações telefônicas. Mais à frente, planos sequência do lobby do hotel não deixam a decupagem cair na mesmice dos planos e contraplanos e ainda reforçam o vai e vem das pessoas por aquele ambiente. e as transições narrativas com os movimentos de câmera nas telefonistas também me parecem bem modernas para o período. A estreia do filme foi um dos maiores eventos que Hollywood já viu, organizado com pompa e circunstância pela MGM no Grauman's Chinese Theater e com a presença de grandes nomes da época, incluindo o chefão do estúdio Louis B. Mayer. Grande Hotel é sim uma exuberante produção MGM do início da década de 1930, mesmo que sendo um filme muito mais de diálogos e situações do que de grandiosidade e complexidade de realização. A história de sujeitos desconhecidos que cruzam suas trajetórias de forma aleatória espelhava a vida moderna dos anos 1920, refletida agora em uma sociedade à beira de mais um grave conflito mundial. Um texto inteligente e bem amarrado que também se tornou um enorme sucesso popular, vencedor do Oscar e que só não tem hoje uma reputação melhor pelo compreensível envelhecimento de alguns dos seus maiores méritos. E agora eu queria saber de você aí que está me acompanhando nesse vídeo. Qual é a sua opinião sobre Grande Hotel? você gosta dele? Acha que funciona até os dias de hoje? Ou realmente ele envelheceu um pouquinho demais nesses quase 90 anos? Deixa a sua opinião aqui embaixo no espaço dedicado para isso. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela academia na categoria principal relativa à temporada de 1931 barra 1932 sendo que o próximo vídeo aqui do canal vai ser sobre O Campeão uma produção MGM estrelada por Wallace Beery. Te espero aqui!